Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Kei Falegudu E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o lançamento do Pokémon GO Plus Que foi anunciado para o dia 16 de setembro em alguns países galera E infelizmente estará disponível na América do Sul apenas no final do ano, certo? A notícia foi dada aqui no próprio blog da Niantic, né? Pelo Niantic Team, informando aí que o aplicativo será compatível com apenas alguns, certo? Alguns, é... Alguns aparelhos apenas Desses aparelhos eu vou deixar linkado e vou deixar na descrição Ou vocês podem acompanhar aí na tela, tá? Os celulares compatíveis Vale lembrar que a configuração também é o Android 4.4 até o Android 6.0 galera Ou seja, os mesmos, na questão de sistema de requisito mínimo É o mesmo do Pokémon GO, tá? Não tem mais detalhes sobre como que vai ser o funcionamento, certo? Do Pokémon GO Mas a princípio, vocês vão utilizar ele, né? Ele tá sempre ligado Assim que se aproximar um Pokémon, né? Da sua pessoa, né? Na rua Vai ali simplesmente Aparecer uma corzinha no meio da bolinha E você vai apertar E vai capturar aí O seu Pokémon Tá? Então tem essa bolinha aqui no meio Ela vai ficar ou verde, ou azul, ou vermelha Vocês podem ter visto aqui Que tem um exemplo aqui De se você tiver com o Pokémon GO Plus E com o celular ao mesmo tempo O que ele vai mostrar? Bom, ele vai mostrar ali o ícone do Pokémon Plus Tá? Que é esse ícone aqui em cima na tela Vai mostrar o seu avatar E vai mostrar ali qual, né? Que vai ser o Pokémon Que você vai querer capturar pelo Pokémon GO Plus Tá? Então aqui se tivesse outros Pokémon O que que ia acontecer? Simplesmente ele vai ficar essa bolinha aqui Setada em outro personagem Nesse caso aqui Ele tá setando É... A bolinha No Eevee Mas sei lá Vai que tem um Pikachu Um Bubassauro aqui, né? Então você apertaria ali E já era Como não tem mais detalhes de como Você vai fazer pra passar o Pokémon Do Pokémon GO Plus Para o seu celular Acredito que talvez É... Venham aí manuais E assim que o pessoal conseguir Comprar os primeiros Vai ter outras reviews aí Pelo YouTube é fora Certo? Então era apenas essa notícia rápida Se você gostou do vídeo Vai lá no youtube.com.br Gudo Oficial Se inscreve no meu canal Dá um like aí Compartilhe Não dê hater Não sei se você seja hater Essa daqui é apenas uma notícia Sobre o lançamento do Pokémon GO Plus Né? E também vai lá no facebook.com.br Gudo Oficial E dê um curtir na minha página Assim você fica por dentro De todos os vídeos Que eu estou postando por aí Afora Beleza? É... Bom galera Antes de terminar esse vídeo aqui Agora um assunto off topic Vocês já perceberam que Às vezes É... Eu paro de fazer um jogo E vou jogar outra coisa Ou simplesmente paro de fazer vídeos Não se preocupem Continuem se inscrevendo E continuem Seguindo e assistindo Outros vídeos do canal também Tá? Vocês podem ver aqui Que eu tenho várias playlists Tá? De jogos pra PC E também jogos pra mobile Ok? Então tem aqui as playlists Certo? Se você gostou de algum jogo Aqui Se você tem alguma recomendação De jogos gratuitos Assim que não vai levar muito tempo Né? Vocês podem estar deixando Recomendado aí Que eu estarei analisando Como a minha vida Tá muito corrida E eu não trabalho Só pelo YouTube Ou seja Eu não consigo viver De YouTube Né? Ou das doações Que o pessoal faz doação Agora tem aí Pelo PicPay Né? Arroba Godo Oficial Então Infelizmente Pode estar Dando uma ausência Aí de vídeo Assim que eu tiver Um novo tema Ou algum vídeo Do meu interesse Eu estarei postando Vídeos aí Sim Beleza? Sobre a live stream De Dota Né? Que algumas pessoas Podem ter ficado meio assim Bom galera Eu já joguei Dota 2 Há muito tempo atrás E Eu parei de jogar Simplesmente por questão De tempo também E eu me estressava muito Então Se alguém aí Quiser convidar pra jogar E a gente grava Eu tento gravar aqui Sem lag É claro que vai ficar lagado Porque Já ficou lagado Nos testes Que eu executei Ultimamente Então Paciência Né? Mas Aguardem aí Que talvez tenham Vídeos de outros jogos Sim No canal Não se preocupem Eu faço vídeo assim mesmo Né? Posto um tanto Posto algum conteúdo Do meu interesse E infelizmente Pokémon Go Acho que acredito Que já tinha É... Que dá Já deu Né? E Tem muita pessoa Desistindo de jogar Ah eu ando sem tempo Ando sem crédito No celular Então fazer o que Paciência Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo E fui Não se esqueça De deixar o link No canal De compartilhar E vocês ajudam aí Né? Se você Já é um inscrito Você ajuda aí A ter Novos temas E Um novo Ânimo aí Pra mim Tá fazendo vídeos Diferentes Tchau